Cuidado com a mão no chumbo Oi gente, tudo bem? Espero que com vocês sim Eu só tô trazendo esse vídeo aqui Pra esclarecer pra vocês que vocês já devem ter visto a notícia E o título do vídeo Deixa eu tirar o óculos Eu tô com o olho muito inchado, que eu tava chorando muito Tá tendo barulho, provavelmente eu vou perder todos os direitos autorais desse vídeo aqui Mas não importa Eu só tô gravando esse celular pra vocês A câmera tá totalmente diferente do que vocês estão acostumados nos últimos vídeos Mas é porque eu tava indo à praia Tô arrumada do jeito que eu tava, gente Com a bolsa tudo A bolsa, os itens Nutrimédicos aqui Tá dentro da bolsa Com a revista Eu tava indo à praia pra gravar um vídeo super especial pra vocês Que eu falei no meu abertura de caixa Desses dois produtos do Nutrimédicos Mas no caminho Nós fomos roubados Eu e minha mãe Levaram o meu celular É triste gravar esse vídeo aqui pra vocês Assim, eu não gosto Mas é porque eu acho que eu devo uma satisfação pra vocês do YouTube Né? Eu pedi pra uma amiga líder minha da mesma distribuição Espalhar a notícia aí entre os grupos Porque eu sei que alguém pode me procurar no WhatsApp E pode não ter meu retorno Eu só queria falar pra vocês o que aconteceu Eu tava com material, com o biquinho Tudo pra fazer fotos pra vocês pro Instagram Pra aqui pro canal Fazer um conteúdo diferente Mas infelizmente Eu fui roubada Roubaram o meu celular Eu não queria dar o meu celular Né? Me ameaçaram de morte A mim e a minha mãe E é isso aí Então eu só vim gravar esse vídeo pra vocês Se vocês me procurarem no WhatsApp Eu não vou ter condições de comprar o celular agora Então eu não sei o que eu vou fazer por enquanto Se vocês quiserem falar comigo Me mandem convite no Facebook Porque pelo computador eu ainda tenho acesso Eu não vou estar o tempo todo disponível Como se eu estivesse com o celular Mas é só pra dar uma justificativa pra vocês Tá? E só dizer assim Que mesmo que nos roubem os bens materiais O importante é a nossa vida E Deus, né, gente? Ai, desculpa por estar aqui chorando nesse vídeo, gente Eu sei que a Heveli foi o celular Mas, gente Vai uma questão muito além disso, sabe? Um inimigo muito furioso Eu não sei E é isso, gente Desculpa eu estar gravando esse vídeo chorando No barulho pra vocês Hoje é domingo, dia 15 Não sei que hora Esse vídeo vai pro canal Mas é isso, gente Me desculpa Tá? Por estar gravando esse vídeo assim com vocês E é isso, ó Tentaram levar a bolsa da minha mãe Minha bolsa de roupa, gente E minha mãe falou que não tinha nada E tava a revistinha da escola bíblica dentro Que eu tinha acabado de chegar da escolinha E nós fomos pra praia Pra gravar um vídeo pra vocês Trazer um conteúdo E eu gritei muito Porque eu falava que era meu trabalho, sabe? Eu não tava indo passear Dar rolê, nada Eu tava indo trabalhar E isso que me causou mais angústia Ai, mas é isso, gente Eu espero que Vocês não vão ter gostado do vídeo Com certeza Pode dar like nesse vídeo Só olhem Porque, melzinha Nós estamos em estado de nebo, sabe? Porque é muito difícil A gente sai pra trabalhar, sabe, gente? Infelizmente, gente Dessa forma Nós não estamos mais seguras Em lugar nenhum Infelizmente A criminalidade A criminalidade A maldade A pessoa quisesse O mal da minha família É um ser humano Infelizmente Né? Não infelizmente Por ser humano Mas por ter escolhido Essa vida E é só uma justificativa Pra vocês Um beijo Fiquem com Deus E eu não sei até quando agora Tchau Tchau